Eu preciso dar uma notícia em primeira mão para vocês. O Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, formou maioria para manter a decisão do Moraes, que suspendeu o X. Três dos cinco ministros da primeira turma já votaram para confirmar a determinação. Eles formaram maioria. Até o fim da sessão, eles podem alterar os votos, pedir vista ou destaque. Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o Moraes fazendo três a dois já. É uma sessão extraordinária do plenário virtual. Não é o pleno inteiro? É só a primeira turma? Como é que é? Não é o pleno inteiro, jogaram para a primeira turma. Isso daí é tudo jogado interna, tá? Tudo jogado interna. Claro. Tudo jogado interna. E que nem o sorteio. É, ainda falta Carmen Lúcia e Luiz Fux. Carminha, diz que Carminha... Carminha tem diz que 1491 se liga lá, você fala com a Carminha para sacanear o seu candidato do seu município. Fala que ele mente. A Carminha vai lá ver se é mentira ou não. Peraí, peraí, Marco Antônio, peraí. É, uma primeira turma, ainda faltam votos da Luiz Fux e da Carmen Lúcia. É isso? É, mas já deu. Já formou maioria. Já formou maioria. São cinco. A primeira turma são cinco. Não, peraí. São cinco, mas se tem mais dois votos, pode desempatar. Não, já deu três. O relator é o Moraes. O relator é o Moraes. Gente, pode ser quatro a três. Vocês não sabem fazer conta? Não, você não sabe. É três a dois. São cinco. Três a dois. Você não falou que faltam votos do Luiz Fux e da Carmen Lúcia, Marco Antônio? Isso, e já tem três. Moraes, Dino e Zanin. São três a zero. Três votos pela manutenção do Luiz Fux. Agora ele vota zero. Ah, agora eu entendi. Três a dois. Ou seja, naquela conversa que a gente teve ontem aqui em casa, Adriles, estava eu, você, o Pavanato, o Rubinho. Naquela conversa, a gente estava falando qual vai ser a estratégia do Supremo. O Supremo vai segurar na mão do Alexandre para cair junto, para tentar se blindar? Porque, de novo, o processo de blindagem do Supremo está sendo demonstrado agora, nesse instante que a gente está falando. Isso daqui é blindagem. Blindagem.